e aí pessoal vou falar um pouco dessa minha Michael um tempo atrás eu troquei o bloco da ponte e toquei também os carrinhos aqui os seios o bloco peguei em manara que eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando também o peso mas a espessura né comparado com o original a peça original dessa que tava é uma Michael simples tirei os tonalidades que eu não uso né troquei o novo potenciômetro que é um potenciômetro mais simples coloquei um desses potenciômetros que são colocados em fenda e e fiz a mudança porque os carrinhos e o bloco da ponte aqui já teve uma diferença enorme e agora eu vou mostrar para vocês os captadores que eu comprei para colocar nessa guitarra esses captadores aqui são cerâmicos são captadores bem simplesinhos não tem muito timbre não tem muito som de estratocastro quando eu troquei os os carrinhos e o bloco da ponte essa guitarra ficou com muito mais sustento mais harmônicos com mais graves e agudos e médios então apareceu mais o som original de uma estratocaster né e as frequências da guitarra ficou com muito mais sustento muito melhor quem não assistiu o vídeo no canal assistam a bloco manara onde eu mostro as diferenças dos dos carrinhos originais que são esses aqui são os carrinhos de aço inox assim como o bloco da ponte que é aço inox então agora vou dar continuidade a mudança dessa guitarra e vou mostrar para vocês a caixa dos captadores que eu comprei para ela está a caixa dos captadores que eu comprei são captadores usados usados comprei de um amigo vejo até abrir o que eu quero mostrar mesmo são os captadores que eu comprei que são um um grupo que dois simbos esse é o duncan design captadores de almicro esse é o modelo do meio SC61M SC61M para ver que são captadores muito bem feitos esse é o outro captador e esse modelo é o do braço SC61M captadores de excelente qualidade são sem mordunca são sem mordunca modelos mais simples mas que tem uma qualidade excelente e esse é o homebooker que eu pretendo pôr na ponte esse é um de margio com algumas especificações aqui ele fez uma mudança nesse captador da guerra em picapes e colocou a versão antiquity bridge então é um captador modificado esse é um de margem modificado para um antiquity sem mordunca em breve eu vou fazer a montagem desses captadores na guitarra e vou mostrar as diferenças sonoras para vocês e falando um pouco sobre os captadores que eu comprei esses duncan design são os captadores mais simples da December Dunker e não achei muita coisa no site mas são captadores como se fossem os modelos mais simples mais baratos mas de excelente qualidade achei algumas especificações dos captadores são captadores de Omico algumas Jacksons e algumas outras guitarras mais rodadas por metal vem com esses captadores algumas Squires também vem com esses captadores Simmer Duncan SC01 e esse homebooker na verdade é da customização getting custom pickups que é uma empresa especializada na qualidade sonora de seu instrumento diz o site por isso trabalha para atender várias áreas como customização de captadores pedais e amplificadores eles dizem que nossa especialidade é construir o timbre que você procura customizando seu captador ou trocando por um set de nossa fabricação essa informação do site esse antigo cut que eu adquiri é uma mudança feita pela Guerin para deixar esse captador que era um de margem de timos ou 36º aniversário eu não me lembro qual era o original só sei que era um de margem em um Antiguity que é um modelo Sammer Duncan imitando antigos os primeiros fabricados então esse captador tem uma sonoridade bem vintage não achei as especificações no site da Guerin mas no site da Sammer Duncan tem as especificações do Multicute e aí e aí e aí e aí